Aí! Tá destruindo, tá destruindo, sente o grave aí, ó! Viaja no médio agudo! Equipe Som MG, a equipe que detona! Tô na pista com a Exclusive, brava pra todo mundo! É o barranha Exclusive, é o barranha Exclusive Agora o negócio mudou, tá do jeito que eu quero Tá, tá, tá sinistro, tá, tá, tá sinistro O meu sol tá um bicho! Bate de frente pra ver se tu tem disposição Bate de frente pra ver se você acha que aguenta Tô na pista pra negócio Tenta a sorte, experimenta É o barranha Exclusive Goa é 250! Vai, vai! Você pode até tentar Fazer o que quiser Até aumentar o sono talo Mas a única coisa Que vai conseguir É embora pra casa Com o som queimado É embora pra casa Com o som todo queimado Me abafar, tá foda O meu som tá invocado Tá tocando demais Traduzindo, tá esbarrado Aê, DJ louco! Meu som tá, meu som tá, meu som tá diferente Tá, tá, meu som tá diferente Tá, 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 meu som tá diferente Tá, tá, meu som tá diferente É o barranha Exclusive É o barranha Exclusive É o barranha Exclusive www.somg.com.br Do jeito que eu quero Tá, tá, tá um bicho Tá, tá, tá É o barranha Exclusive É o barranha Exclusive Agora a vida é sinistro Tá do jeito que eu quero O meu, só tá um bicho É o barranha Exclusive Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi O spit Oi, î coule A CIDADE NO BRASIL